Ravena Não me encosta, não me beija Só me olha, me deseja Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo, te enlouqueço Bate palma que eu mereço Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber Se quiser jogar, vem, mas tem pra arriscar Vem, vai ser sim ou não Ou não, ou não, não, ou não Se quiser jogar, vem, mas tem pra arriscar Vem, vai ser sim ou não Ou não, ou não Não me olha, não me beija Não me olha, me deseja Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Eu rebolo, te enlouqueço Bate palma que eu mereço Quero ver se você vai aguentar A noite inteira sem poder me tocar Tudo pode acontecer Vai ter que pagar pra ver se vai rolar Se é pra valer ou não Se é pra valer ou não Pode ser só diversão Mas a minha intenção não vou dizer Só vai saber Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Ou não, ou não, ou não, não, ou não Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Vem, vai ser sim ou não Ou não, ou não, ou não Não, ou não, ou não Se é pra valer o lugar Que quero jogar, vem E a gente poder jogar, Vem, vai ser sim ou não Ou não, ou não Ropa Não se quiser jogar, vem, menina Que quiero jogar, vem, ya que eles poder jogar, rá Eu não, ou não, ou não Se quiser jogar, vem, mas tem que arriscar Se quiser jogar, Ropa Obrigado por assistir a este vídeo E não deixe de seguir a gente aqui no Youtube E nas redes sociais